O Futebol Clube Português foi até Águeda defrontar em jogo particular o recreio desportivo de Águeda, numa partida que assinalou a apresentação da equipa da casa aos seus associados. Com muitas ausências devido aos compromissos internacionais, Luís Castro recorreu a alguns jogadores da equipa do Sub-19 dos Dragões para este encontro. Os portistas foram os primeiros a chegar ao golo. O canto cobrado por Rui Moreira e o colombiano Leonardo ao segundo posto inaugurou o marcador. Estavam decorritos 17 minutos. Já no segundo tempo, aos 56 minutos, Rona surpreendeu e roubou a bola um defesa do Águeda e isolado passou por João Figueiredo e rematou para o segundo golo do Ibran. O Águeda reagiu quatro minutos depois. Canto batido à maneira curta, a bola viajou até ao coração da área onde apareceu Letts a reduzir para 2-1. Aos 70 minutos, incursão de Rona pela direita que tentou colocar a bola em Leonardo. Do Letts falhou o alívio e a bola sobrou para o recém-entrado de Mesquita, que ampliou o marcador para 3-1. E já em termos de descontos, canto de Sérgio Ribeiro e Xidosi, com um cabeceamento certeiro, fixou o resultado final em 4-1 a favor do Futebol Clube Porto B. Música Música Música